Mas vamos botar vocês dois pra trabalhar Com certeza Bora, dois radialistas que cantam Léo Ribeiro e Pirani Oh, coração apaixonado É muita paixão pro homem só Deixa cair Vou lhe dar inteiro pra essa mulher Vou lhe dar a vida se ela quiser Quero ser prazer na hora de amar Quero ser o pranto se ela chorar Vou ser o motivo da sua ilusão Eu vou ser carinho e eu vou ser paixão Vou ser o consolo da sua tristeza Quero ser a vida do seu coração Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Serás a mulher querida Amante e amiga desse meu viver Vou pagar o preço que a vida cobra Para conservar esse amor verdade Se a felicidade é apenas momentos Quero ser momentos de felicidade Se a casa só diminui e separar Vão ficar as marcas do amor esculpidas Morrerás por mim aonde estiver Morrerei por ti o resto da vida Não quero, não devo, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Serás a mulher querida Amante e amiga desse meu viver Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Serás a mulher querida Amante e amiga desse meu viver Amante e amiga tem de mim Amante e amiga que a vida cobra Amante e amiga diz Amante e amiga minha querida Amante e amigaoe Amante e amiga da sua vida Amante e amiga que a vida do seu coração Amantes e amiga dela Estou hermão еть